E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano. Acabou de rolar uma parada aqui em casa, né? Aqui na casa de gravação. Tava aqui, mano, fazendo algumas coisas, quando de repente chegou a Camila aqui em casa. Aquela mina que deu várias pauladas no vidro do Uno. Pra quem não se recorda, isso aqui ia acontecer. Ué, vamos então, ué. Nesse carro não. Vai quebrar o carro que cê fez no vidro. E aí, rapaziada, quando foi mais cedo, ela me ligou e queria falar comigo. Porque disse que ia pagar o estrago que ela fez, né? Que ela ia pagar o parabrisa. O parabrisa do carro em que eu cobrei ela várias vezes. Eu e o Miguel fomos na casa dela, atrás dela, pra cobrar. E assim, ela queria ver o carro pra poder pagar. Eu falei, mano, tá muito estranho isso daí, né? Tipo, você já fica assim, meio cabreço. Fala, mano, faz sentido isso daí? E aí, rapaziada? Eu falei, quer saber? Beleza, mano. Beleza. Deixa ela ver o carro. Mandei a localização aqui de casa pra ela. Só que, tio, do nada, do nada, do nada, do nada, a menina veio e invadiu aqui a minha casa. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar aqui a cena que a gente gravou do momento. Mano, foi um negócio assim, meio constrangedor, porque ela brotou do nada, né? Tipo, pro lado de dentro de casa. Eu tava indo receber ela no portão, pra gente conversar. Eu não queria que ela entrasse aqui dentro. Mas aconteceu. E eu vou mostrar aqui pra vocês, que aí vocês vão entender. Deixa um like no vídeo aí, que ajuda muito aqui o canal. Não resolve a situação, mas ajuda o canal. Então, deixa um likeão. Bom, se liga só, rapaziada, na hora que aconteceu tudo isso aí. Eu postei uma palinha do que eu ouvi com o carro lá no meu Instagram. Vou postar um vídeo lá também. Então, se você não me segue no Instagram, já vai aqui, que é esse daqui, ó. Mike Moraes. Tem até o selinho lá de verificado, que é o meu perfil. Beleza? Bom, sem mais delongas, se liga só no que aconteceu. Rapaziada, acabou de interfonar. Não, eu acho que é a Camila lá, hein, ô Miguel. Não sei se foi uma boa ideia, velho. Ó, tá interfonando de novo, ó. Será que é ela, mano? Mano, você é doido, você manda localização, né? Ah, mano. Vai saber? A menina é maluca. Se eu vou encontrar com ela, ela faz alguma coisa, mano. É, melhor ser aqui dentro, porque ela tem gente controlado. A guarda tá ali na rua, mano. Será que ela veio sozinha? Vamos ali na cozinha pra nós ver o interfone, mano. Vem aqui lá, hein, velho. Rapaziada, eu não sei, mano. Não sei, velho. Rapaziada. Mano, tem que ver ali, velho. Tem que ver, velho. Oi? Só um pouquinho. Ela é meu. Eu tô com medo. Não sei, mano. Vou lá. Mano, filma tudo. Filma tudo, tá ligado? Filma escondido só pra... Porque ela é louca, né, mano? Vai que ela quebra a câmera, tá ligado? Então... Vai filmando aí. Oxi! Nossa, o portão abriu rápido ali, né? Então, ó. Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui, ó. Vou tirar a foto aqui pra você ver. Ó. Isso aqui foi o que aconteceu, entendeu? Então, tipo... Deu 489 conserto. E é só você me mandar que tá tudo certo, né? Tipo... Porque o carro tá guardado. Não tem disso. Você já entrou assim, talvez? Deixou o portão aberto? Ah, não. Aí não, hein? Poxa, você é doida? Cadê o carro? Nada. Você entrou dentro da minha casa? O portão abriu. Eu falei que era eu. O portão abriu e eu entrei. Não é pra entrar. Eu volto. É, eu acho que é melhor não entrar. Ok. Eu acho que assim, ó. Ó, você viu a foto aqui? Eu te passo a minha chave aí e tu já apaga e pronto. Tá resolvido. Você quer que eu apague sem ver o carro? Mas por que você quer ver o carro? Eu vou tirar uma foto do carro. Porque o carro você já viu. Você já quebrou ele. Eu preciso de uma foto no meu celular pra mostrar que eu vim aqui, paguei e tirei foto do carro. No meu celular. É, só resolver isso. Mas se eu te mandar pelo WhatsApp, você vai ter no seu celular? Isso pra montagem. Montagem? Que jeito você... Não sei, eu quero ver o carro. Você bateu uma ripada no carro? Como que ia ser montagem? Qual é o problema de deixar eu ver o carro? Não sei, meu. Você é meio louca. Você entrou aqui do nada. Você bateu o carro com cuidado de pau. Eu não entrei do nada. Eu interfonei e falei que era eu. O portão abriu. Eu entendi que era pra entrar. É porque eu tava vindo aqui, né? Então, espera aí. Relaxa. Eu acho que assim, eu acho que você podia pagar sem precisar nem entrar. Eu vou pagar sim. A partir do momento que eu tirar a foto do carro e eu mesmo olhar com os meus olhos. Eu não vou pagar o negócio que eu não vi. Não tá quebrado? Meu, mas você viu. Eu já fui atrás de você. E que história é essa de que tá indo na porta do meu prédio? Pra te cobrar? Porque tá difícil. Você não quer pagar? Você quer ir lá dentro? Não, não, não. A gente conversou pelo WhatsApp, por ligação e eu falei que eu ia pagar. Você falou que ia pagar e sumiu. Não é um mês. Não é assim, do dia pra noite não, meu querido. É um mês. Isso não te dá liberdade pra você ficar indo na frente do meu prédio. Você tá achando o quê? Que é bagunça? Quebrei o vidro do seu carro, tô aqui pra pagar. Quer que eu pague? Me mostra o vidro. Eu quero que você pague, mas eu acho que poderia ser melhor, né? Eu só tá enrolando. Também acho que poderia ser melhor. Você poderia só mandar o pix pronto, né? Não, só vou mandar o pix. Você mesmo faz o pix. Não tem problema nenhum. Mas eu quero ver o carro, quero tirar uma foto dele pra mim. Então tá. Vou te mostrar. Ok. Só que vê se não... Licença? Vê se tem controle aí, né? Não, pode deixar. Vê se não se descontrola. Porque, pelo amor de Deus. Tipo, meu, não dá. Não dá. Quebrar o carro. Tá maluca? Quebrou o carro, velho. Vê por aqui. O carro tá ali embaixo, tá quebrado. Quero ver. Você vai ver, meu. Você vai ver. Aí. Tudo foi uma brincadeira. Olha lá. Meu carro aqui, com a caminhonete. E você levou tão amável que você quebrou tudo. Pra que isso? Pra que isso? Você não tem vergonha não de me cobrar 500 reais sendo uma Porsche? Uma Marocci? Essa casa? O que tem a ver? O que tem a ver? O que tem a ver? Tem moto aí, meu. Tem moto mesmo aqui. Aí. Tá vendo? É moto, carro. Mas pra que fazer isso? Pra que fazer isso? O que isso aí tem a ver? Eu quero. Tá zoeira, né? Tá de zoeira, né? Poxa, meu. Dá bola aí. Não sei se não dá maldade. Dá bola aí. O que você quer com a minha bola de basquete? Nossa. Bola munch igual a você, hein? Pronto. Tá, eu vou ver o vídeo desse carro aí, então. Isso daqui? Você não tem nem vergonha, não. O que, meu? Eu bati aqui, mas tá quebrado ali. Você tá achando que eu sou absurda? Você bateu igual uma psicopata. Não é uma louca? Nunca, né? Minha vida, nem se eu tivesse dado várias porradas, eu tinha quebrado aqui. Eu bati ali. Meu, mas você bateu, quebrou, entendeu? Você viu. Se você quiser, eu te mostro a filmagem, você viu. Sabe? Isso aí, apaga aí, pronto. Pra que fazer esse show todo? Eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Eu parei esse vídeo aqui, porque eu vou mostrar o desfecho do que aconteceu no próximo vídeo. Porque senão vai ficar muito grande isso daqui. Vou pedir ajuda de vocês aí, deixando um like pra ajudar aqui. E ativa o sininho de notificação pra você não perder a hora que eu postar o restante. Eu sei que dá uma ansiedade, que vocês querem ver rápido o que aconteceu. Porém, ficou muito longo e eu tenho certeza que quem gosta aqui do canal, gosta de ficar sabendo do que tá rolando, vai assistir e vai compreender o porquê eu dividi. Então, acompanha aí no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Qual que seria a sua reação com uma loira dessa, invadindo sua casa, pilhada, né? Brava. Mano, deixa aí nos comentários qual que seria a sua reação. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Deixa aqui embaixo. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!